Muito bem pessoal, chegou mais uma Mystery Box aqui no canal Bruno Amaro. Será se veio pegadinha? O que será que veio? Vamos abrir juntos, logo após a nossa vinheta. E é isso pessoal, mas antes de abrir, um recadinho que é super importante de um outro Mystery Box que o canal fez. Pediram o link da loja que a gente compra, eu não disponibilizo porque como é uma responsabilidade minha de pagar valor X pela encomenda, eu não quero responsabilizar os inscritos ou outras pessoas a comprarem e vir umas coisas assim duvidosas, que o valor do item seja lá embaixo e o valor da caixa em si seja lá em cima. Então eu não gosto de disponibilizar links, exatamente por isso. Nessa situação, não vou disponibilizar o link para não ter nenhuma responsabilidade sobre a escolha que foi feita. Então é isso pessoal, a responsabilidade de todo o canal. Então vamos abrir para ver de qual é que é. E para abrir essa super caixa, que custou R$ 88,90, a gente vai precisar da nossa fazedora de viúva. Tá aqui a bicha. Vamos abrir ela aqui, né? Para ver o que é que tem. A fazeda de viúva já fez o trabalho dela. Vamos colocar ela aqui em um lugar seguro. Vamos ver o que é que tem dessa vez. Já está meio difícil. Mais uma mistery box para você. Já deixa o seu like, né? Já compartilha se você quiser compartilhar o vídeo. Já se inscreve aí, nos ajude. Aperte o gostei aí, né? Que é super importante. E é de graça. Se inscrever e curtir sempre ajuda a gente a continuar evoluindo. Caixa aberta, meus amigos. Já veio aqui o Inflating Needles. Olha aí. É um biquinho para encher vários tipos de bola, né? Vocês podem ver aí, ó. Legal. Não sei quanto é que custa um bichinho desse aqui, né? Mas deve ser muito útil, né? A gente vai procurar uma utilidade aí para ele depois. Gostei. E o outro índio aí não tem mais nada. Não veio. Mas veio um nomezinho aqui. Que eu conheço. Veio uma outra caixa grande. Veio uma caixa com... Olha a caixa dentro da outra. Né? Um capacete, galera. Olha aí. Vamos abrir aqui. Muito. Top. Vamos tirar ele aqui do plástico. E olha aí, galera. Porra, agora... Agora sim. Valeu a pena, né? Muito top, hein? Olha aí. Porra. Show, hein? Plástico tirado. Vai ter um manualzinho aqui dentro, ó. Uns adesivos, ó. Muito bem. Vamos tirar aqui. Travazinha de segurança. Pô. Gostei, hein? Vocês podem ver aí. Muito top, hein? Manual. Manual. Gosto muito de adesivo. Vamos colocar aqui no lugar seguro também. E ver um pouquinho melhor o capacete. O capacete em si. Muito top, galera, ó. Trava automática. Muito top. Um detalhe aqui. Olha aí. Acho que deve ser muito bem confortável, ó. Vocês podem ver aí um detalhe. Bem confortávelzinho. Tamanho 58. Eu não sei. Tô em dúvida se o meu é 58 ou é 60. Assinatura de Samarim, ó. Cara, já achei muito top, ó. Um detalhe. Não sei se dá pra ver na câmera aí. Mas tá aí. Rapaz. Tem aqui. Viseira original com 2 milímetros em policarbonato. Não sei se esse capacete é tão comumzinho, baratinho assim não, hein? Não entendo muito se você gosta de capacete, né? Agora vamos tirar. Aqui sai, sei lá. Vamos tirar esse... Esse negócio aqui, né? Juntos. Olha aí. Já deixa o seu like aí. É o momento do like agora. Like. Momento da inscrição. E ajuda o canal a evoluir muito bem. Super aprovado. Cara. Gostei demais dessa caixa aqui, hein? Demais mesmo. Valeu super a pena. E esses foram os itens da caixa de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sino. E dê seu like. Ainda vou procurar um negócio pra encher aqui. Vou encher tudo aqui, cara. Muito obrigado, galera. Ó. E até a próxima. Valeu! E aí